Semifinal número 1 O torneio Queen of the Ring chegou às quartas de final da semana passada No primeiro duelo tivemos uma velha rivalidade Entre a princesa do caos, Eo Sky E a mestre da submissão, Shayna Baszler Baszler atacando Baszler tentou manter a gênio do céu no chão Mas Eo te colou Mortal Um, dois e três E o Sky avança Ex-campeão do NXT, Lara Valkyria testou toda a sua habilidade Contra a poderosa ZOI Star Ataques constantes de ZOI Star que levaram a Valkyria ao limite Mas a novata resistiu Valkyria consegue a vitória e avança para a semifinal Nesta noite teremos início das semifinais com um combate que promete ser histórico Quem chegará a final sábado? Eu sou a rainha Irei voar com os corvos até o topo Aí está ela É, você veio um longo, longo caminho desde a Irlanda Sacrificou muitas coisas Eu sei que você é boa Olha e mostra para ela que você merece estar na final Becky Eu tenho isso Consigo, eu consigo Você vai conseguir Tanto está, palavras de incentivo da campeã mundial Becky Lynch para ela Que também vem de Dublin na Irlanda A ex-campeã do NXT Recém-recrutada Amém